... ... ... ... ... ... Eu tenho gostado tanto de jogar de Storm, que é um conteúdo ancestral. Me dá um tang, por favor, me guarde. Eu esqueci de dar, eu esqueci que vai dar para fazer isso no começo. Primeiro elemento. As estruturas radianas são fortificadas. Eu gostei. É hora de chegar. Eu gostei. Eu vou esperar. Ei, Gould. O Radian Scurio foi morto. O que? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Oh, eu tenho que ir embora. Não tem ninguém morto. 30 segundos de volta. Onde esse cara morreu que eu não vi? Eu não vi. Eu não vi. Não tem nada. Certo, peguei, peguei. Não tira o meu som. Você tem que estar sonhando. Porra, dá até uns pulos aí, porra. Animal. Ih, estou zoando. Tem um team de mid. O team acabou de jogar o Storm Me. Meu gol. Tudo bem. É... Bid ou tosse. Graças a Deus, velho. Viu, quando não tem... Quando a gente não tá sozinho, tem mais gente... A chance de cair um animal, um babaca no nosso time diminui. Menos uma vaga, né? A chance de você pegar um babaca é 120%. Você vai pegar um idiota. Você vai pegar um... Você vai pegar um... Tá, ele pegando no mid, agora ninguém tá no mid. Tô vai morrer, porra. Tô vai morrer, porra. Tô vai morrer. Tô vai morrer, porra. Tô vai morrer. Vou pegar essas mamífas aqui, vamos ver se esses caras estão fechando as mamífas Olha o Runabot, Runabot, Runabot aí Não, porque eu estou fechando o violino Porra, não bateu em nenhum, não bateu em casa Oh, olha o Kira está atrás do cara Pode jogar em mim Cara, o que que dá para mudar isso? Imagina se esse Void jogasse, hein? O Tito está jogando o Stop aqui Imagina se esse Void jogasse, hein? Puta que pariu Nada, hein? Nossa O Bane, o que que é? O Bane, o que que é? Yes! Sim, sem de alcança Jules Já viu essa skin da Weaver? Eu vou dar uma olhada aí depois A Ardenha, não tô logo? É, ela tá no top Eu vou... Alô? É mim não Sente agora O Médio está perdendo O tempo da noite avançou. Não custa nada você cair sua mana de 5% para 95%. Não custa nada você está bem. Olha só que o chão está bem. Eu estou fazendo um ataque fraco com ele. Não custa nada. Eu não custa nada. É só um ataque fraco. Ele não custa nada. Eu custo ele. O que é isso? É isso para todos nós. É isso, tá? É isso. Ok O que é isso? Cara, que bacalhação, meu! Olha a runa aí, olha! A runa, animal! Ai, bate o que caralho! Não! 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 É isso! Sejou! E aí, muito bom! Não! Tchau! Tá aí, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! I'm going Your top power is under attack Zimbi Não há power O que é isso? Caralho O mano nem ganha negócio ali, grotescamente Ah, os gatos e potos estão brigando ainda A mana que é de força O que é de força? Ah, eu acho que não ganha Oh, é difícil O que é isso? E aí E aí E aí Se voar de café com leite bate na cabeça já tô reclamando ele faz tempo aqui ó E aí 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 Engraçado em E aí E aí E aí E aí Pega esse puto aqui Ué, bate, bate, bate Tem um aqui, tem um aqui Tem uma coisa, tem uma coisa dentro, uma das Tá batendo mais Tá batendo mais Tá batendo mais Tá batendo mais A torre do inimigo está morto A torre do inimigo está morto Tornada Tornado, está morto? Você tem um aqui só Não espera... A cara fala que entra em mid, mas os bosses do nosso time não têm força para eles. Calma aí, calma aí. Não tá fácil para eu chegar aí. Ah, um bobo joga aí, saco Porra, tem que matar? Que meia, hein? Veste meia galera, né? Caralho, né? A gente vai encalmar o maluco? Sim, subiu maluco, cara Vou voar também Pode ser mais pra ele Pode ter antes de mim, veste Tipo, meia, vem, relaxa, meu Deus Caralho Caralho Vou botar aqui Toma Vai aqui Boa Vou botar uma ward mais avançada Evil dreams await Cadê? Não tem ninguém deles Não tem ninguém do nosso, na verdade Do nosso tem mais Porque eu vejo que é só esse porra aí desse Sky Vai aí E aí Tem um ultis Se der, voltar Nome o ultis Caralho Não vai estar assim Caralho Mamãe pida da puta Renovei as que mesmo O botão foi eu, eu dei muito se não matava ele E o teste foi embora O Lyric aí ta perdendo com um... Um... Um cara que tava bacana no jogo Ah, por que tá todo mundo escutando o Leicão agora? O Lobo ficou tão mais forte assim É pra cá cara Eu nem li Não tem nada Vamos, vamos no top Ainda tem 2 Vamos, vamos subir Deu rumo ai em O foda que os caras tem item velho Levou 2 e não ta querendo puxar essa bosta Vão em todos os lugares agora? Pensei que fosse só um O que peruando que não sabe jogar Dota velho E os caras em vez de aproveitar a vantagem A gente fica... Queria farmar a saga velho Olha lá Vou like Queria farmar em vez de aproveitar a vantagem Sim Olha lá A dança muito chato ainda É A dança muito chato ainda Xulo, boi imbecil! Só não quero me separar aqui, ah! Pode tá passeando aonde agora? Amei, amei, amei A cara tem um arco aqui em Any kardas Ai vête fo com a mode Pô, vini vai aproveitar a mode Bem untado para o Like man Like eu tomei para base O cara eu tomei para base Caralho isso que você tá indo fazer para base O cara eu tomei base O cara eu tomei para base Like eu tomei para base Eu não quis jogar ele que era arriscado. Olha um rosto vindo aqui. Essa luna, nível 7. Não ganhou. Não ganhou, não matou o trip. Cara, eu sou muito lerdo. Quero essa porra! Cara, era para estar ganhando aos 20, 22 minutos. Era para estar sem enrolação. Caraca, essa massa. O Laika, que é o único que eu me lembro 3. Caraca, o único que eu me lembro 3. Caraca, o único que eu me lembro 3. Um pouquinho do jogo, eu não lembro nada, velho. Tem medo de dar medo aqui. Vamos ficar junto não. Ali, ali, ali. Vai botar ninguém? Ah! Vocês devem ativar o item antes da. Não, não. O Maid! Caraca, rapaz! Pô cara, eu vou botar pra dormir Não deu Nossa, que porra é essa que eles não estão jogando O cara vai chegar em mim aqui Tentando lutar Eu vou botar, eu vou botar que é melhor O cara Se eu for botar, eu vou botar 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos começar a caminhar Um B e um Void Um AD Tá Não dá Machel, afaste-se Muito bem Que pariu cara Eu vou botar a Ward Na porra do mato Não encontrar a Creepy Da merda Agora que vai sumir A diferença de nível de vocês dois hein Pelo amor de Deus Eu vou Eu vou Eu vou Os caras estão jogando juntos estranhamente Vamos pegar o time na casa sozinha Estamos indo Estamos indo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa 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 Cega Pega Puta Silencia O que é isso? Olha em cima, olha em cima Não tem... Agora tem, eu tenho Eu vou soltar mais ele do seu lado que eu ganho mais mano O que é isso? Cara, o Laikan tem que tomar report Tem um report ainda, eu acho Vem cá, vem cá Foi não Vem cá Bora, bora, bora Vem cá Se o Storm vai pra cá talvez dê pra parar ele Ficar esperto aqui Tem que pegar ele, a gente tenta fazer alguma coisa Vem cá Fica esperto que o Storm vai dar aquele... Arrasante de novo Ó, você vai chegar aqui ó, voltar, voltar Olá Mas eu não consegui Não sei se você não Não sei se você não As instruções radiais são fortes Vem cá, vai lá quebrar a torre do outro lado, seu arrombado É isso aí Pega, pega, vocês estão fugindo de que? Muito bem É isso aí O que é isso? É o que? O que é isso? O que? Eu não esqueço de você Que beleza? Que beleza Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E o cara que tava vindo comigo que cancelou, hein? Foi tu, foi tu que ao invés de vir cancelou. Um e cadê o outro? Não, não é embaixo da cama não. É sim. Não é não. Não, não tá? Tem como as maricas irem lá pegar a porra da torre? Não tem ninguém morto? Porra, dá muito estresse jogar essa merda desse jogo. Olha a outra! Olha a outra! Já fez! 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 Olha um animal vindo de lá de cima! É a Weaver tá? Tava passando lá à toa não! Vem cá! Cadê? Tadiana! Com um pouquinho presta atenção! Ah tá! É na bota! Não! É! É! Fila da puta que vai jogar lá, vai pra Wifi. Ah, na base. E o Lykan tá fazendo o quê? Dando... Nossa, não chegou a ser nem vindo. Os sonhos de sempre. O teste pelo menos tá tentando, tá fazendo um split lá. Aí, dois carrinhos, dois carrinhos. Tenta aproveitar. Cuidado. Ah não, ah não. Quebrou, quebrou. A torre do inimigo tem seguido. As instruções estão fortificadas. Muito bom. Não, a torre já caiu, já não adianta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não dá pra enganar essa boss não. E também, não dá pra enganar isso. Tô com a segunda partida. Eu vou pegar ele. Do que eu vou pegar? Você tem mais pra enganar que eu vou pegar aqui. Presenta e vai pegar você. Gogobot esses lixos ... ... ... O Chrismali te cleans ... ... ... ... ... O que é o Chimano aí? O Storm Cholou! Caralho velho! Cara, esse Storm tá forte, eu te falei cara! E tá ganhando porra da mana toda hora! Só pra não quebrar essa merda aqui Quebra o do Mago primeiro, porque pra garantir que não vai regenerar Que praia! Até agora ninguém que fez a ex puxando, não tão bonitinho Ah, peguei, peguei Eu acho que Não, ele vai voltar rápido Não, 48 Entendi Seja Não tem como me salvar não, velho Seja Olha o God Vamos lá ver aquela porra lá E aí Cuidado 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 Um 4k também Um 4k também Esse aluno aí Não, calma aí Não, calma aí Começa agora não E aí Mas Mas sabe se 80 Acabou Acabou Não, calma aí 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 Eu passo raiva ganhando Imagina ir perdendo O time foi esperto Ele zoou o jogo E não se fido Porque aí Se ele se dá Os caras reportavam ele Ganhavam report É verdade É verdade Quando tu tá fazendo Uma parada dessa Você Vai Fica na base E aí Volta pra ganhar um XP Rapidinho Pra não tomar desconect Volta O jogo entende Que você é ruim Não que você é Ecotox Like aqui Deixa eu ver se tem report Vou falar pra você Três caras Três Fui valor Tô bom no report Tem um cara aqui Que eu tenho 100% De vitória Sete partidas 100% de vitória Havia A viagem Havia A viagem Que que foi? Mas eu não peitia muito também não Aí É raro perder Se não Antigamente Não Sempre tive minha quantidade De vitória e derrota igual Sempre esse sofrimento Nunca sobe 5 segundos permanecer Tá bom de sal já, tá bom O sopa tá boa Tá bom de sal Nossa Caralho, os porvos demoníacos Vai ficar muitas sete segundos agora Vem, você cai, agora é lixo Vem, você vai ficar muitas sete segundos agora Caraca, se liga nisso aqui Agora dissipa o alvo ininterruptamente Deixa eu ver se tem um tipo de dissipação, dissipação básica só Sacanagem Mas já deve dar pra tirar o alacrite O battery run não sai né Difícil Não, o battery run não sai não O que que tá falando Nossa, essas skills dos Lark Olha isso A ult dissipava por nada A terceira dissipava por nada A segunda dissipava por nada A primeira dissipava por poderosa A primeira dissipava por poderosa Achei que ia mudar essa porra É só bater Tinha que botar esse Lark Tinha que botar esse Lark Essa terceira dos Lark Vai ser Deixa eu ver, não ignorar imunidade é magia Se você quiser Se você quiser Mata o herói na hora Ficado em campeonato Ainda faz isso Mata aí Fala imba É muito chato É muito roubado Muito chato E na minha mão Não faz direito E aí imba cara A gente vai arranquear Lugar sem lei Lugar sem lei E faz a festa Mas em campeonato O cara é organizado Não faz nada É que nem Klinks Klinks Você vê que em campeonato Existe o herói na 5 É Klinks Toca o terror em algum lugar mesmo É faz uma belha de meio Um certo outro certo Acabou Klinks Tá alterando aí Tá ótimo Tá alterando aí Que ele fez Que ele fez Que ele fez Alguém entrou Vou me dar um guarda de tanque pra voa aí Preparar para a batalha Preparar para a batalha Fala 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 O cara deu uma boa ideia aqui, jogar lá contra o Jlark. Olha só! Vá! Vá! Eu tô beleza, eu vou por hoje! Vou medir! Eu estou streamando ainda, não é? Eu estou streamando ainda, não é? Eu estou streamando ainda, não é? A gente escreveu vida lá, vai dar uma inscrição lá. Ah, eu não estou conseguindo comer o mato. O que mano? Troca, quase boa. Se cuspiu de matar de boca, faz tempo aí. Vai, 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 vai. Cara, eu dei três pisos, cara. Três pisos. Ah, eu digo quando isso acontece no vídeo. Quero mais um pouquinho. Isso, eu não regrado. Não, não, não. Só o vinho que está letrado quer fazer. Ah, sim. Nossa. Que é muito? É que é um pouquinho. Nossa. Tá bom. Não está roto um nada, não? É beta. É beta. Tá dando pra enfrentar o mid aí? Tá, tá. Eu pegarei vocês aí. Os Lark não é gente não, tá? Bora matar. Demorou, hein? Cospira, cospira, cospira. Fiquei ligado toda hora. Vai pegar não, vou pegar, hein? Não vou lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Acabou, mano. Acabou. Já deve ter outra arma. Deu mal naquela hora, cara. Foda isso. Slash tá level 1. Ah, saiu também. Sua dança. Foda. Tchau. Vamos lá. Esses Lark já tomou um abandono? Não dá pra eu ir nesse mid aí, tenta tirar por trás dele. Antes disso, só não deixa ficar invisível que tem uma Lark aqui, tá tudo certo? Agora por favor? Agora por favor? caraca o ursa está ganhando só com o pano airshock não tem overpower o vinde morre ou não morre? Eu não saio invisível de uma vez. Tá bom pra ir no rushando, tá não? Tá. Eu vou precisar com a camada. Eu vou para onde eu vou. 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 Eu podcast brilho de um atende. Orin. Eu vou para onde eu vamos. Eu vou sair. Ai, não tinha medo de ir. E o Dodos não morreu! Não tá precisando do seu visagem. O que você está fazendo com a sua visagem? Não tem medo. vai no roxan vai, roxan dá gold pro time todo já te falei o que eu quero já te falei o que eu quero já te falei o que eu quero só não tomo mesmo instante eu tenho um grande limite aqui, no vaso eu gastei a mana toda eu tenho um grande limite aqui, no vaso eu tenho um grande limite aqui, no vaso vai no roxan, seu merda jet roxan, jet roxan, por favor aqui ó, tem aqui não tem, tem, tem não tem mais escuro não tá bom tá bom tá bom já tô já tá de a nave, em O que é isso? A gente vai pegar o outro lado E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou jogar esse é um Não a gente e aí a E o corpo está mais perto. Ok, play. O poder do seu topo está sendo atacado. O poder do seu topo está sendo atacado. Olha como é que a partida está fácil. Os HC nós está forte. Olha para você ver. Qual o HC? Olha para mim qual o HC. A parte do seu topo está sendo atacado. Um nível para a parte do seu topo está sendo atacado. Segunda-feira. O seu topo está sendo atacado. Os VP de savina, caiu de avanço. O Uça jogou ao meu lado, mas também jogou bem. Isto é colocar o extremo. O reset está sendo atacado. O Oceano está se atacando. Vamos puxar mais torres aqui, tem essa T2 Agora que o jogo tá indo, tá fluindo melhor que o outro Eu tô separando de você, tô mal vendo Os inimigos estão fazendo o que eu vou fazer Eu vou sair daqui a pouco Eu quero que eu vá sair daqui a pouco Eu vou sair daqui a pouco porra não vai ter de edge não imagine se os dois tivessem jogando em saltei duas vezes da olha o seu filho da puta não tem mais um sai 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 de perto pelo contrário pegou o bicho errado coitado estuprado veteu se afastou mesmo em e acabando a mana já gastando muito na hora que o PL chega tchau foi embora olha rebel como é que tá fácil jogar aqui não vai acabar aqui vou deixar você assistir o que você quiser por duas horas depois disso eu vou protestar mas você não deu cachaça nenhuma pra mim mas você não deu cachaça tem sopinha duas vezes na foto é mais importante é mais importante é é é é é é o aconteceu tudo é tem mais desigualmente JACK P games do Sua terra topa está sob ataca. Sua terra topa está sob ataca. O endereço que não sai do mato está no nível 13. Vai fazer a adiência, vai buscar uma adiência. Aproveita no jogo. É muito... Desistiu, desistiu, desistiu. Bora, bora. Desistiu. Esse porra aí já fudeu o meu jogo um dia na minha vida. Está mutado esse animal. É por isso que eu estou xingando ele no começo do jogo. Olha, olha, olha o que foi. Olha, olha o que foi. O cara é sem jogar sem putin, cara. Sério mesmo. Sério mesmo. Jogar o que é? Tem putin, foi melhor que a gente. Não, porque eu sinto muito velho. Volta para cá que joga. Não, porque eu sinto muito velho. Volta para o carro que joga. Sefunda-se, traga lá. Vamos lá Eu te salvei e me matei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá pro cara, nice, velho Vamos lá Vamos lá Arregado Arregado O que está? Vamos lá 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 O que está fazendo? Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Ele tem um lixo que ele vai chegar nem no final do jogo para o time dele ganhar O time Está vendo? Jogando de espectador O time do sul nem para olhar o time ganhar e está bem depressa O pé de Radiance e o WK também ganha Parabéns Vamos lá Gostei muito de ganhar Mas a dona encrenca quer assistir novela Falou Acabou né Deixa eu tomar minha sopinha aqui Ser feliz E mais o que mesmo que eu queria hein Um beijo Um beijo procurar partida E caçar cachaça Um beijo